Mas a Robert Kennedy então vai ter um investimento de 170 milhões, 150 milhões de reais, um projeto que foi feito pela Prefeitura e que agora, com o apoio do Estado, o Orlando tirou do papel e a obra começa já a partir dessa semana. Faz um ano, pessoal, que nós estamos trabalhando para viabilizar a ponte da Robert Kennedy. Um ano. Você vê que na vida da gente, na gestão pública, você tem que perseverar, tem que lutar para que as coisas aconteçam. E hoje o Orlando tira do papel uma obra estruturante para São Bernardo, que é a Robert Kennedy, que vai melhorar a mobilidade urbana da cidade inteira. Se não me engano, falta mais uma ponte para o Orlando concluir esse grande projeto de mobilidade urbana. Mas aquela grande que você estava negociando comigo. Os três não vai dar para fazer, mas mais uma vai dar. Mas enfim, pessoal, é uma obra importante, porque mobilidade urbana é qualidade de vida. Menos tempo no transporte, mais tempo com a família, mais tempo com o lazer. Não é isso, Giba? Estou te vendo aqui. O Giba Marçom foi deputado comigo e com o Orlando. Então, a Robert Kennedy agora, com a ponte, vai ter uma melhor fluidez aqui para a cidade de São Bernardo. Tchau. 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 Tchau.